Uau, 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 uau Gata, olha essas vestes Compro caro sem cred Passaporte pra Vegas Rockstar tipo Slash Graças a todas as preces Hoje voo sem pressa Pico longe das celas Ref, Simons, uns tese Tô empilhando o cash Tudo graças ao Trap Eu tô push, eu tô flex Um rodeio no cancel De rolê numa lambo O que eu quero eu canto Sem perda só ganho É a salsa lucrando Mágico tipo Chris, gente Eu faço cada back desaparecer Iluminado tipo Luciano Se apaga a luz ainda vai me ver Meus olhos parece que aqui não Gravando ela é um cine privê Quer buquete, não buque Quer sentar ouvindo o botão Pode vir me visitar Não moro em Pequim Mas fiquem chinês Pode ficar à vontade Só não explana Pra não virar shit Não me compare a algum Esses galera Porque desilado Nunca cola fake Se perguntarem Falar que esqueceu E coloca a culpa na menésia rei Fudendo like a pornstar Cantando tipo um rockstar Dormindo em uma kingstar Se ela quer skirt Deixa derrapar Calma baby Só calma Não precisa nem se bater Depois desse Rolex Nem uma delas quer virar minha ex Gata olha essas vestes Compro caro sem cred Passaporte pra Vegas Rockstar tipo slasher Graças a todas as prestes Hoje voo sem pressa Vivo longe das celas Rap simons nos tese Tô empilhando cash Tudo graças ao trap Eu tô push, eu tô flex Um rodeio no Kansas De rolê no malambo O que eu quero eu canto Sem perda só ganhos É a salsa lucrando Joga fora essa bad Pega a garrafa preta Tenho damas na mesa Da verde ou vermelha Traga mais essa haze Quando ver você já foi Loaded, loaded, rolls Royce, Royce ou Ford Se quiser você pode me postar nesse store Girl Esses caras não me alcançam Nem se eles quiserem Não Se eu faço é uau uau Se eles passam é pau pau Enche a lata de pura Serve de exemplo Pra quem vem fala mal Se eu faço é uau uau Se eu faço é 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 uau Obrigado.